A tia é cocô Aonde tem cocô? A tia A tia fez cocô? A tia que fez? Ai, ai, ai Cocô, cocô Cocô Menina, cocô É Papai, a gente bateu 10 mil inscritos 10 mil inscritos? Faz a dancinha aí amor, vai Qual que é a dancinha dos 10 mil? Vai amor, faz a dancinha Qual que é a dancinha dos 10 mil? Qual que é a dancinha, vai Vamos ouro, é 10 mil É 10 mil, é 10 mil É 10 mil, é 10 mil Valeu galera, valeu 10 mil inscritos, é nois Nossa, ela chegou Onde é a dancinha dos 10 mil? Onde é a dancinha dos 10 mil? Ha ha, hu hu, somos 10 mil inscritos Ha ha, hu hu, somos 10 mil inscritos E vai ter bolo na casa da família Busca a pé E aí, e aí papai Como é que tá esse bolão aí? Oh, profissa, hein? Profissa é outra coisa, hein? Tá chique no outro Igual o meu Tá igual o seu Igualzinho o meu Igual nos meus sonhos Galera, vai ter bolo Muito obrigada Por todos os inscritos do canal Obrigada pra você que compartilha Pra você que comenta nos meus vídeos Pra você que nos apoia Aí nos comentários Valeu, valeu Vocês de coração Papai, aqui ó Tá até fazendo um bolo pra vocês aí, ó Tá todo mundo convidado, né? Tá todo mundo convidado pra festa Tá todo mundo Vai dar pra todo mundo, amor, o bolo? Dá um pedacinho pra cada um Ah, não quer um farelinho assim, ó Dos tamanhos aqui, assim, ó Então Ó, pega aí, galera Opa, olha que aqui tá acontecendo um acidente aqui Tô prestando atenção Olha, pessoa usando até linha pra cortar o bolo Gislene, olha isso aqui Vem ver, Gislene É, vem ver aqui Olha, menina Gente, profissional é outra coisa É outro nível É Agora vamos tirar essa coetida aí de cima Como que nós faz isso? Isso Isso daí é pra fazer a cobertura e o recheio? Não, só recheio Cobertura é outro nível Nossa Tipo beijinho, amor Isso aqui? Não, não Isso aí é prestígio, amor Ah, é de prestígio Desculpa É, é prestígio Nossa, amor Ficou chique, hein? Consistência Aquela roupa de confeiteiro Aham Aham Aquele chapéuzinho Tá vendo? Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cenário lá em cima tá pronto, temos um novo... Olha lá. Oi, pessoal, like. Que linda. Fala tudo bem? Tá tudo bem, like. Quantos anos você tem? Like. Tá grande, né? Seis anos. Nham. Faz minhau, pessoal, vê. Nham. Bom, galera, o cenário lá em cima tá finalizado. Nós temos um novo cenário agora. Pra nosso início de vídeo ou final de vídeo, eu ainda não sei. Comenta aí. Eu quero saber depois o que vocês acharam. O papai que fez o bolo desde o começo até o final, ele pegou receita na internet, bolo de prestígio. Ele é bom pra fazer os doces. E ele saiu, galera, mas daqui a pouco ele tá aí. Mamãe. Oi. Cadê a carneia? Tá atrás de você. Isso aí. Eu vou jantar agora e depois a gente vai cortar o bolo junto com vocês. Vou mostrar pra vocês o que eu vou jantar hoje. Vou jantar um arrozinho. Saladinha de beterraba. Tem uma saladinha aqui, ó, de tomate e alface. E tem um pirão de peixe. Que eu comprei pronto no produto brasileiro. Só que não tá esquentando. Inclusive, encontrei inscritos nossos lá, ó. Um beijo pra vocês, né? A gente ainda fica meio sem graça quando encontra vocês na rua. Mas é isso, galera. Somos nós mesmos, né? A boneca quer falar? Oi, pessoal. Quem que deu essa boneca pra você, bonita? Minha tia, fala. Minha tia Xizene, fala. A tia Xizene foi embora? É. Quando que ela vem de novo, ela falou? Sábado. Quando que ela vem? Sábado. Sábado, ela vem brincar com a Laís? Ela falou? É. Sábado. Sábado, tia, ela falou. É, né? Então, ela vem. Põe a outra parte aqui. Vamos ver se a comidinha tá pronta. Hum, gostoso. Hum, que delícia. Vamos lá comer? Um trinque. Bete a raba. Olha aqui o tixo. Nipa aqui onde sujou pra mãe, mãe. Por favor. A Laís, parece que gostou do peixinho ali, hein, galera? Até eu vou comer porque, ó. Ó, ó. Tá pedindo, tá pedindo, tá pedindo, né, menino? Hein? Hein, filho? Tá pedindo, né, Zeque? Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado do nome. Recebi bastante comentário positivo de vocês aí do outro lado. Muito obrigada pelo carinho, né? E a gente recebe um carinho muito grande de vocês. Obrigada mesmo de coração. A gente tá muito feliz, né, de ter revelado o nome pra vocês. É isso aí, galera. Ela está sentindo ciúmes, mas isso é normal, né, pessoal? É uma coisa nova pra ela, né? Ela sempre foi única, né? Sempre foi ela, né, na nossa vida, né? E, então, a gente tá evitando um pouquinho de falar, né? Não é toda hora, né? Mas, né, tá sempre lembrando ela, tá sempre conversando com ela. Nos vídeos ela se demonstra, assim, bastante com ciúmes, mas... É... No dia a dia, assim, ela tá normal. Ela tá levando normal. Gostoso! Hum! Hum! Como tá muito bom, como é que fala? Faz assim, com o dedinho. Hum! E vai rolar a festa! E vai rolar... Galera, queria dizer pra vocês, muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Muito obrigado por você que se inscreve no meu canal. Que deixa like, que compartilha meus vídeos. Obrigado mesmo, de coração, galera. Amo vocês. Muito obrigado, né? Por participar da nossa vida. Por nos assistir, né? Porque... E nos suportar, né? Porque, às vezes, a gente tem a nossa opinião. Tem o nosso modo de pensar. E que é diferente de muita gente que assiste a gente, né? Então... Opa! Temos visita! Temos bolo! Êêêê! Temos bolo, Laís! Uau! Somos 10 mil inscritos! Somos 10 mil inscritos! Somos 10 mil inscritos! Somos 10 mil! Êêê! Olha, galera, o papai fez um bolo hoje. Olha como que ficou aí. Olha, 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 olha o chocolate em cima. Espera aí, Laís. Não, não, não. Mora. Espera aqui. Experimenta aí, Laís. Experimenta aí, vê se tá bom. Experimenta aí, Laís. Experimenta aí, vê se tá bom. Tá bom? Tá bom o bolo do papai? Parece que tá bom, hein, Laís? Hum! Ó, a hora da verdade agora, hein? Agora sim, hein? A hora da verdade, hein? Ó, ó, ó. Será, amor? Será que ficou bom? Menor de verdade, amor. Sem miséria. Hum! Que taboia! Cuidado com cigarro. Queríamos chamar todos vocês pra comer o bolo com a gente. Minha irmã, felizmente, ela foi embora. Mas olha aí, primeiro bolo. Opa! Primeiro bolo do papai aí. Somos 10 mil, galera. Galera, muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Ó. Que cara boa que ficou, hein, papai? Olha o bolo. Olha o bolo do papai. Primeiro pedaço vai pra? Vai pra? Fala isso, né? Vai pra todos os inscritos, galera. Vai pra vocês o primeiro pedaço. Né? Mas obrigado mesmo por se inscrever, por compartilhar os nossos vídeos e por fazer parte dos nossos dias aí no canal. Tá bom? Coma, minha filha. Coma, minha filha. Coma, minha filha. Coma. Boa a boca aí. Boa a boca aí. Boa aí, meu bolo. Tá bom. Vê se ficou bom aí. Olha o meio do bolo aqui, como é que ficou, galerinha. Que delícia. Muito bom. Queria dizer a todos vocês, muito obrigado. Valeu mesmo. 10 mil inscritos. É um número pequeno ainda, mas pra nós é muita coisa. Muito, muito mesmo. Outro dia a gente tava com 2 mil, 3 mil, comemorando com os nossos bolinhos lá e tal. E hoje a gente é 10 mil. A gente não para por aí. Vamos logo. Vamos chegar a 100 mil. Se Deus quiser, contamos com vocês. Beleza? É nóis. Muito obrigado mesmo, galera, de todo o coração, pelo carinho que vocês deixam aí pra nós, né? E a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo. Bye, bye. Fui! 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 Fui!